É isso aí pessoal, hoje eu te ajudarei com bons filmes na Netflix, aquela lista né, pra semana ou pro final de semana, tanto faz Mas o que importa é que eu vou ajudar você a economizar o seu tempo hoje, escolhendo bons filmes na Netflix Então fique comigo até o final desse vídeo, beleza? Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas E vocês estão em mais um invasão e é com muito prazer que eu estou aqui meus amigos mais uma vez Com aquele listaço de filmes pra você assistir agora, friozinho né, tá um tempinho friozinho nesse momento pelo menos Pipoquinha, a noite, melhor coisa, reúnam a galera aí pessoal, que a lista está boa demais Mas eu preciso daquele like, aquele like que ajuda a fortalecer o nosso trabalho e é claro a sua inscrição também, beleza? Mais uma vez eu vou pedir humildemente que você vote em mim no iBest, iBest 224 Estou concorrendo mais uma vez com o melhor influenciador de TV streaming, então deixe seu voto pra mim facinho, tá bom? Você pode votar todos os dias e o link está na descrição, tá bom? Conto com o seu voto Pessoal, o primeiro desses filmes é um filme completamente esquecido que acabou de chegar na Netflix Nossa, de verdade, eu não lembrava, não tinha a menor ideia da existência desse filme Se chama O Sexto Dia, do ano 2000, do Arnold Schwarzenegger pessoal Que logicamente o Arnold nos anos 2000, os anos 2000 não foram muito bons assim com o Arnold maromba né Mas assim, esse filme ele é legal, esse filme ele é muito bom Eu me surpreendi porque ele tem uma história que já venha com aquela ficção né Principalmente nessa época que a clonagem dos animais estava muito em alta Teve a ovelhinha lá e tudo, inclusive fala no filme também Bom, o Arnold interpreta o Adam, que é um piloto de helicóptero Que é um cara que ele se vê em meio a uma situação, depois que o cachorrinho da filhinha dele morre Dele clonar ou não, já é uma coisa comum na sociedade Ele decide não fazer isso, ele opta por uma outra coisa Mas quando ele chega em casa ele tem uma surpresa Ele mesmo descobre uma conspiração contra ele Que eu não deixarei spoiler, que é muito legal Ali ele vai entrar numa jornada muito intensa de perseguição, com muita ação E um filme muito bom de ação do Arnold Schwarzenegger, pessoal Que é esquecido Eu adorei esse filme, acho que você deveria assistir Ele acabou de chegar na Netflix o sexto dia Assistam O próximo é Troco em Dobro, também um filme bem esquecido na Netflix Muito legal com o Mark Wahlberg, inclusive, do ano de 2020 Que é, pessoal, muito legal esse filme Ele mistura comédia com a ação Ele tem aquele gênero meio inspirado em máquina mortífera, sabe? Com uma dupla, logicamente Ele interpreta Spencer, que é um cara, um ex-policial Que saiu da cadeia por estar envolvido com algumas coisas, tudo Quando ele percebe que ele está numa conspiração, né? Provavelmente contra ele Sofrendo umas acusações ali, um movimento com morte de policiais E ele decide tentar entender o que aconteceu E ele junto com o seu colega de quarto Que, meu, as situações são muito hilárias São muito bem construídas, muito legais É aquele tipo de comédia que não é comédia pastelão Mas é aquele tipo de comédia que mistura com a ação Homenageando muitos clássicos dos anos 80 Eu achei demais, esse filme é muito legal Troco em Dobro É um bom filme na Netflix Perdidaço e que as pessoas não assistem, pessoal Agora, antes de continuar Eu vou lembrá-los Que eu deixo sempre a lista no final do vídeo Pra você printar aí Com seu maior conforto, com os nomes e as datas Mas, se você quiser ir direto pra lá Marca a ação no vídeo, você vai direto pra lista Mas eu vou convidar você a ficar Porque o próximo é demais E você tem que me ouvir falar do próximo filme Que é Uma Voz Contra o Poder O filme do ano de 2021 Que tem um ator muito bom Que é o Christopher Walken Que é um ator que Cara, ele consegue interpretar muito bem Ele consegue entrar muito bem nos personagens Ele fez séries O cara fez diversos filmes Você é um ator de calibre, pessoal Ele é muito bom E aqui é uma história real, né Ele interpreta aqui um agricultor Que acaba sofrendo um processo Por uma grande corporação E ele está sendo acusado por plantar Sementes manipuladas, né Só que ele quer se defender E ele vai entrar nessa jornada De se defender contra uma grande corporação É um filme sobre um pequeno homem Contra um gigante E é muito legal, pessoal A cinematografia e o aspecto visual do filme É maravilhoso Além do que as atuações São muito sólidas Muito boas E uma história incrivelmente real E também muito inspiradora E também mais um filme perdido Na Netflix A lista deveria se chamar Filmes perdidos na Netflix Porque esse aqui, pelo menos, pessoal Ninguém fala desse filme E é um filme muito bom Com matemática de drama Que vale a pena demais Assistam Uma Voz Contra o Poder O próximo é um drama também Pouquíssimo falado Um filme também completamente esquecido Na Netflix De 2018 Que se chama Na Própria Pele Também inspirado numa história real Um filme com uma carga emocional Bem pesada É um filme italiano Que conta a história do Stefano Que foi um cara que ele foi acusado Por um crime Foi preso Só que ele teve uma pena muito dura E ele sofreu Uma coisa muito bizarra na cadeia Que eu não vou deixar spoiler E o filme vai explorar tudo isso, né? Desde aqueles momentos mais tensos Até a finalização de alguns fatos E toda a conspiração Por trás de tudo o que aconteceu E algumas tentativas de desdobramentos Em torno da história do Stefano Eu não posso falar muito Porque se eu não vou entregar spoiler Você já vai saber o que aconteceu Mas é uma coisa bizarra É uma história bem triste, pessoal Mas vale a pena demais Porque é um filme muito bem feito É um filme muito, assim A gente percebe que tem muita emoção Colocada no filme E vale a pena demais Também mais um filme perdidaço Na Netflix Que se chama Na Própria Pele Agora um dos filmes mais carismáticos, pessoal Falo carismático Porque é um filme muito gostoso de assistir É um filme muito bom Eu estou falando de Chapier É um filme esquecido também na Netflix As pessoas não falam muito desse filme Ele é um filme de 2015 Que ele ficou perdido naquela cena de filmes de heróis Sabe? Então as pessoas não deram muita importância Para o lançamento desse filme na época Mas é um filme que eu adoro É um filme que conta a história Sobre uma realidade Onde a humanidade É defendida por robôs Então os robôs vão lá Fazem as prisões Apreensões Tudo Os bandidos e tudo mais Só que um deles Acaba ficando ali por acidente Nas mãos de alguns bandidos E os bandidos querem treiná-lo Para fazer as coisas que eles querem Tudo inclusive a favor deles Só que depois o filme vai tomar um outro caminho Que você vai entender qual é Muito legal Com cenas icônicas Onde mistura ação Momentos cômicos e leves Não é comédia Tem muita aventura E também tem um arco dramático Alguns momentos você vai até engolir seco, pessoal É um baita filme Muito bem feito E o Hugh Jackman aqui Ele é o vilão, né Ele é o antagonista É até meio engraçado ver ele como antagonista Eu não consigo ter raiva dele nesse filme Ele está atuando muito bem Mas ele é tão carismático, esse ator Que ele, pra mim Não deu muito certo como vilão Mas o filme é muito bom, pessoal Chapier De 2015 Um baita filme esquecido na Netflix Que você precisa assistir agora Na minha opinião E o próximo dessa lista De filmes muito bons na Netflix É A Sombra de Stalin Esse filme ele conta a história Da mentira por trás Da União Soviética No período da Segunda Guerra Inclusive em 1933 Onde o governo ali pregava Que estava tudo bem com a União Soviética O Stalin estava maravilhoso, né Só que teve um jornalista Que depois de ter feito uma entrevista com Hitler Ele ficou com um pressentimento Foi tentar ir pra União Soviética E acabou descobrindo coisas bizarras Que as pessoas estavam sofrendo ali Inclusive morrendo de fome Comendo ratos Uma história muito bizarra, pessoal O filme ele é muito legal E a importância desse jornalista na época Logicamente é uma história real, né Foi muito grande pra toda a descoberta Dessa mentira, né, pessoal Que hoje em dia nós temos a internet Então é mais complicado esconder certas coisas, né Tem gente que às vezes não quer ver mesmo, né Mas isso é de cada um Mas esse período é muito interessante Muito importante de se contar É logicamente uma história triste O filme ele é belo na cinematografia Belo nas atuações Belo numa trilha sonora crescente Que combina com o senso de urgência da história E não é tão apelativo no estado emocional Ele simplesmente quer te contar uma história De uma forma nua e crua, pessoal Vale a pena demais A Sombra de Stalin Na Netflix Mais um filme perdidaço Que você deveria assistir na minha opinião Gostaram dessa lista? Eu espero de verdade que sim Mas se não, não tem problema Vou deixar mais uma aqui também de Netflix De grandes filmes que você não pode perder agora Cliquem aqui pra você não sair desse canal, tá bom? Beijão no coração de todos Até o próximo vídeo E é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho